Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela presença de todos. Eu tenho a expectativa que o dia de hoje seja um dia de realização de trabalho. Eu não tenho a ideia de simplesmente fazer uma preleção, uma palestra, não é a minha ideia. A minha ideia é somar braços para a gente realizar. Então, a iniciativa de fazer esse encontro nosso para estudo da medicina, espiritualidade e oncologia é para repensarmos modelos para assistência ao paciente. Essa é a ideia. O que a gente pode contribuir para a medicina otimizar as ações terapêuticas na área de oncologia? Essa é a questão. Então, eu tenho até a expectativa de ter um tanto quanto a participação de vocês e a expectativa de que no final desse seminário nós possamos formar grupos de estudo, grupos de trabalho e etc. Então, conforme a gente vai falando, você já vai pensando. Como é que eu vou entrar nessa? Não é? Qual é que é o meu papel? Qual é que é? Então, na verdade, o meu interesse pela área de oncologia vem pelo consultório que a gente, nesses 30 anos de medicina, a gente vem atendendo pacientes muitas vezes encaminhados de outros serviços de colegas. Aquele caso assim, Sérgio, não sei mais o que fazer com esse caso, o que você sugere, você que lida com espiritualidade, tem alguma solução mágica, alguma coisa, o que pode acontecer? Então, é natural que no consultório apareçam muitos casos oncológicos, que a família leva, um profissional vai para uma opinião de que caminhos tomar. Um caso que me marcou bastante, já há muitos anos, quando eu comecei a ter as primeiras experiências, vamos dizer assim, as primeiras experiências de entrosamento entre medicina e espiritualidade, um senhor chegou ao consultório com a família e ele sentou-se à minha frente, no consultório, a família toda à volta ali, mas só que a família já vinha antes conversando comigo. Doutor Sérgio, é o seguinte, o hospital deu para ele dois meses de vida, divido a um câncer disseminado. E nós, o que acontece? Nós precisamos falar para ele e não sabemos como falar, até porque existem coisas práticas para serem resolvidas. Assinar papéis, coisas assim do tipo. E nós não sabemos o que nós vamos fazer, como nós vamos... Então, nós trouxemos ele para o senhor falar isso para ele. Nossa, não é fácil, não é? Só que eu não tive tempo entre a fala da família e a entrada do paciente. Ele já entrou. Não deu tempo assim de pensar, não, espera lá, vamos ver, calma. Não é? Bom, então o paciente entrou e eu olhei nos olhos dele. E uma primeira coisa que me ocorreu, assim, intimamente, no meu sentimento, é que o que eu iria falar para ele, olha, o senhor vai morrer em dois meses, é melhor o senhor ajeitar a sua vida, as suas coisas para resolver, eu olhando bem nos olhos dele, eu não achei que ele ia morrer. Não foi assim. Sabe, a gente tem esse sentido, não é? Eu não achei que ele ia morrer. Então, não saía da minha garganta, não colou, essa ideia de que ele ia morrer, não colou. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer agora, né? Dentro de mim mesmo eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou... Não é? Imagine dizer assim, não, mas ele não... Bom, eu vou dar uma notícia para o senhor, o senhor vai morrer, mas eu não acho que vai. Como é que eu vou fazer esse manejo, não é? E aí ocorre o seguinte, eu perguntei assim, que tratamento que foi feito? Não, foram feitos os tratamentos cirúrgicos, depois quimioterápicos, depois não se resolveu e a situação ficou essa. Só, só. Mas não foi feito um tratamento espiritual? Não. Bom, aí ficou a minha deixa. Porque no nosso serviço nós estávamos começando um setor paralelo do atendimento que envolvia pesquisas sobre a ação espiritual no paciente e os reflexos. Aí eu fui o gancho, eu falei, puxa, mas se não foram tentados todos os recursos, não é possível se saber o prognóstico da moléstia. Ponto. Porque a medicina não tem uma experiência de conjugação de ações terapêuticas para poder dizer um prognóstico. Talvez se fosse morrer em dois meses, não fizesse nada. Agora, se fizesse alguma coisa que não havia sido tentado, pode ser que não fosse. E esse argumento, não, não fizemos. Ah, então precisa fazer, porque isso daí, a gente faz o possível, deixa para Deus o impossível. Não é? E vamos tentar. E até a família ficou animada. Falou, nossa, convenceu. Porque a verdade convence. A verdade cala fundo. Não é? Se é verdade, ficou aquela sensação de que aquilo ali era um caminho. Então esse senhor começou a frequentar a nossa assistência espiritual, que não é melhor que nenhum lugar, na verdade. É simples. Mas, enfim, é o nosso laboratório, bem aos termos de Paracelso. Labor e oração. Laboratório, né? Que é o labor e oração. Então nós iniciamos ele recebendo o quê? Uma orientação de estímulo para a vida, não é? Uma busca interior de autodescoberta, de renovação interior, uma mensagem assim. Uma oportunidade de meditação para a reflexão da situação. Pensar existencialmente. O contínuo da vida, a ideia do contínuo da vida. A vida não termina na morte do corpo biológico. A vida tem um contínuo. As possibilidades de interação com o mundo espiritual. E toda a energia que circula nisso. E, inclusive, a mobilização da espiritualidade em favor do equilíbrio. Tudo isso foi trabalhado com ele. E passaram-se os dois meses e ele não morreu. Já foi bom por isso. Mas acontece que passaram três meses e ele também não morreu. E passaram quatro meses e ele não morreu. E o interessante é que ele ia... Nós temos assistências diárias lá, que são gratuitas, voluntárias, e um protocolo de pesquisa. E as terças-feiras é que chegava o paciente, que era o mesmo dia que ele fazia quimioterapia, que eu disse, não pare a quimioterapia. Depois eu vou conversar com vocês sobre esse negócio. Aliás, lá no nosso serviço, o paciente, ele tem... O nosso assistência espiritual não é aberto ao público. Já foi. Já foi aberto ao público. Mas acontecia coisa do tipo, assim que eu vou explicar para vocês. Ligaram assim, doutor, tem um paciente seu internado no hospital XY. Aí eu falava, mas eu não tenho... Esse paciente não faz parte da minha casuística. Não tenho nem prontuário. Não é meu paciente. Ele falou que é seu paciente e já vem fazendo o tratamento com o senhor já faz alguns meses. Aí eu estranhei que haveria um paciente internado em um hospital, que eu não conhecia, só que ele tomava passe no atendimento. E eu era passista no atendimento e eu dava passe e ele achou que o doutor Sérgio estava atendendo ele. E aí eu falei, nossa, mas que coisa estranha, né? E aí aconteceu também que uma senhora veio tomar um passe na assistência espiritual. Veio da rua, não é? Ah, vou lá, no doutor Sérgio. Foi eu, eu tenho os voluntários, tudo. Também fui dar um passe. Eu olhei para os olhos dela e falei, a senhora está com dor de cabeça, né? Ela falou, eu estou. Aí ela já ficou maravilhada com a assistência espiritual. O doutor Sérgio não sabe meu nome, não me perguntou nada e já sabe que eu estou com dor de cabeça. Só que ela estava com sinais oculares de hipertensão intracraniana. Sabe, fui olhar nos olhos e vi a alma dela ali, né? Ela falou, eu estou com muita dor de cabeça. Eu falei assim, a senhora daqui tem que ir para o hospital, eu vou já ver quem vai dar uma carona para a senhora. Nossa, como é que é isso, doutor? Não, a senhora vai precisar de ir, porque a senhora está com hipertensão intracraniana. Da outra vez chegou um paciente, nós tínhamos no centro espírita que oferecia o espaço para a gente, tinha um lugarzinho assim, o paciente que estava mais debilitado, ele deitava numa maca para tomar um passe. O paciente teve uma parada cardíaca. Nessa linha de passe, quer dizer, eu falei para a entidade espiritual, eu não vou sair daqui com um cadáver, o senhor trata de ressuscitar ele. Não, vocês estão rindo, mas eu falei isso mesmo. E eu dei um soco cardíaco e fiz uma respiração, entende? E eu nem podia fazer massagem cardíaca porque ele era idoso e ia desabar o gradil costal em cima do pulmão dele. Eu falei assim, eu não saio daqui porque, você imagina, a pessoa entrou andando e ainda, antes de entrar na sala de passe, deu um sorrisinho para a brateia. Aí sai morto? De jeito nenhum, eu não vou, isso não. E aí, não sei se foi o que aconteceu, aquele soco cardíaco e uma respiração rápida, assim, boca a boca, e ainda teve essa. Tive que beijar o homem. Quer dizer, você vai para dar um passe e ainda tem que beijar na boca? É demais, né? Então, sabe? Então, aí, eu falei, não, de jeito nenhum. E, por misericórdia de vida, ele voltou e depois mandei para o hospital. Não é? Não é? Morrer na sala de passe? Não é? Seria uma situação muito, nossa, eu nem sei o que seria uma coisa dessa. E depois, você veja que situação, naquela mesma semana, um paciente, todo encapotado e tal, que estava com tuberculose na sala de passe, quer dizer, ia contaminar todo mundo. Não é? O que eu estava percebendo? Que na rua, o pessoal falava, vai lá com o doutor Sérgio. Entendeu como é que é a história? É, vai lá com o doutor Sérgio. Achava que passava com o doutor Sérgio. E eu achava que eu estava só sendo um voluntário no passe. E aí, eu comecei a reparar que começou a ter uma casuística de pronto-socorro lá. Que a pessoa, ao invés de procurar o pronto-socorro, procurava. Não é? Era bom, porque não tinha que fazer exame de sangue. Não é? A pessoa, não é? Enfim. Aí eu resolvi que a assistência não dá. A assistência tem que ser assim. A pessoa vai para a assistência espiritual, aquele caso que passou no consultório, foi avaliado, e aí entra no protocolo. Não tem outro jeito, porque senão acontecia essa situação. Até uma senhora falou assim, Doutor Sérgio, o meu motorista pode entrar na sala de passe? Eu falei, ah, ele vem toda semana trazer a senhora. Entra. O motorista teve uma convulsão na sala de passe. Incrível. Eu falei, nossa, o senhor precisa fazer uma tomografia, eu vou pedir. Ele pediu demissão, ele não voltou nunca mais. A senhora perdeu o motorista, eu juro para vocês. Ela perdeu, ele não quis voltar nunca. Ele ficou morrendo de medo de tudo, de mim, do meu olhar, do meu... Mas ele devia ter um problema, na verdade. Não sei se podia ser um tumor também. Eu não sei, ele fugiu. Ele não quis saber. Então eu não posso, lá no nosso serviço, eu não posso ter um tratamento espiritual, alguém que eu não conheça, não tenha prontuário, ele não tem, porque acontecem essas coisas, você pode imaginar. Não é? Então, num serviço médico, qualquer pessoa que entra ali na clínica, mesmo que venha para o protocolo de assistência espiritual, é responsabilidade médica, legalmente. Então eu tenho que conhecer o caso. Então é interessante essas peripécias de um médico tentando agregar o espiritual. A gente vai aprendendo algumas coisas curiosas. Bom, o fato é que esse senhor já passou um ano, ano e pouco, ele não morreu. E ele disse o seguinte, Dr. Sérgio, eu estou vindo aqui há um ano, ano e pouco, não morri, eu queria ajudar. E aí, eu peguei, dei um aventalzinho branco para ele, falei, o senhor faz parte da minha equipe agora. E ele, às terças-feiras, chegava para dar um passe, eu já dirigia ele para os pacientes oncológicos. Ele batia no ombro e falava assim, eu já tive câncer também. Você vai melhorar. Você pode imaginar o que é o passe de um senhor que fala isso? Com câncer metastático? Não é? Imagina a força, a energia dele, não é? E essa questão também é extremamente importante. O paciente que está vencendo um problema, ele tem a energia que combate aquele problema, você concorda? Se ele está vencendo a depressão, ele tem a energia antidepressiva. Se ele está vencendo o câncer, ele tem a energia anti-câncer. Então ele é o melhor doador de energia para aquele paciente. Então eu comecei a reparar isso, que havia essa questão. Então o paciente, assim que adquirir alguma condição básica, clínica, eu já colocava, comecei a colocar para ajudar o outro paciente. Isso deu um efeito extraordinário. Por quê? O paciente que ele tem, ele tem formações ectópicas, formações ectópicas são formações que vão além da anatomia do corpo. Então tumores, por exemplo. Ele tem, depois nós fomos descobrindo que ele tem um excesso de energia. E quando aquele senhor começou a doar energia, ele deixou de ter o excesso. Então o câncer parou de crescer. Não sei se foi claro. Entendeu? Depois nós vamos estudar isso na bioquímica. Isso daí eu comecei a observar. Será verdade isso? É uma questão a ser pesquisada. Mas aconteceu. Como diria Ariano Suassuna, só sei que foi assim. Ou como diria Gonçalves Dias, meninos eu vi. Então a questão é que aquele excesso, eu pude presumir dessa forma. Nós vamos estudar na bioquímica isso. Bom, e aí, passaram dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, ele não morreu. Não morreu. e disse o seguinte, doutor, eu não morro. Então, eu tenho que voltar a trabalhar. Porque eu disse assim, parei de trabalhar porque ia morrer. E aconteceu, e eu me deparei com uma coisa curiosa. Eu nunca havia perguntado qual era a profissão dele. Porque na falta de perspectiva de que ele fosse continuar a viver, aquilo não teve importância para mim. Eu falei, mas qual é que é a profissão do senhor? Ele falou, eu sou moveleiro, faço móveis. Eu falei, então o senhor vai fazer os móveis da clínica. Primeiro o senhor vai fazer a mesa e as cadeiras da sala mediúnica. Igual está escrito no livro Desobsessão do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. Mesa de madeira sólida, com cadeira de madeira sólida. Assim, quando o senhor morreu, o senhor manifesta nessa sessão mesmo dos móveis que o senhor fez. Talvez fique mais fácil. Isso é isso, sabe? E, então, enfim, esse senhor desencarnou idoso e nem foi do câncer. Foi já porque já fez tudo na vida, já estava velhinho, e desencarnou e não foi do câncer. E aquilo me chamou muito a atenção, devido ao reflexo desse proativo. Se eu tivesse dado a notícia para ele, olha, você vai morrer em dois meses. Teria morrido. Eu achei essa questão, eu achei muito curiosa. Sabe que a minha avó, quando ela tinha 78 anos, ela teve que ser operada do coração. O professor Zermini abriu um talho no tórax dela e operou. Ela disse, vou morrer, porque a minha bisavó, mãe dela, morreu com 78. Era 78, ela ia morrer com 78. Mas o coração foi remendado ali, fizeram as pontes todas, o professor, e ela não morreu. Mas ela disse o seguinte, mas dos 80 eu não passo, porque na época da minha avó não se concebia que alguém passasse dos 80 anos. Era assim, a partir dos 80, ninguém imagina a vida. qual é a minha missão a partir dos 80 anos? A pessoa imagina a morte. Não é? Bom, e foi o que ela pensou. Então ela deu uma deprimida, parou de costurar, porque ela tinha um diploma de costureira pela Vogue, à distância, fazia uns vestidos bonitos e tal, parou de costurar, parou a alegria dela, chegou nos 80, deprimida, e não morreu. chegou nos 82, não morreu, 84 não morreu, falei, vó, desiste. E minha avó, ela já estava viúva, já fazia 20 anos, falei, vó, viúvesa, 20 anos, arranja um namorado, vó. Aí ela arranjou um namoradinho, mas logo ele teve um problema de próstata, ela falou assim, eu estou cuidando da próstata dele. Então, e foi. Passou 85, não morreu, 87 não morreu, com 90 ela saiu da depressão. Acho que ela esqueceu que pensou que ia morrer. Com 92, ela fazia esteira na academia e ela punha, minha mãe falava, mais devagar, e a época ela apertava o botão para mais rápido. Quando ela fez 96, aí ela deu uma baixada, esqueceu o nome de todo mundo, ficou com aquele negócio de tipo Alzheimer, vamos dizer assim, né? Falei, caramba, né? Aí eu dei para ela um antidepressivo, não funcionou, o vasodilatador cerebral não funcionou, dei uma memantina, não funcionou, dei tudo quanto é remédio, não funcionou. Não funcionou. E aí minha avó tinha uma sanfoninha, eu peguei aquela sanfoninha com as músicas antigas e comecei a mexer uma sanfona assim, ela começou a cantar as músicas de cor. Falei, caramba, minha avó ressuscitou. Aí ela lembrou de mim, lembrou de todo mundo, sentou na cama e quis tomar um chá com bolo. Aí por mais três anos, todo dia eu tocava uma sanfoninha com a minha avó, tomava um chá e comia um pedaço de bolo, minha avó voltou à memória normal, voltou ativa, voltou e etc. com aquela sanfoninha. Com aquela sanfoninha. Dia que eu não ia, ela falava, a sanfona ficou triste. Não é? Aí eu estava indo com a Márcia para os Estados Unidos, a Márcia falou assim, vamos dar um beijinho na sua avó antes da gente ir. Aí eu, vamos. Aí eu cheguei, ela abriu um sorriso, deu um abraço e naquele dia ela foi. A minha tia também, a minha tia, ela com 85 tinha um câncer inoperável. Inoperável. Eu falei, tia, sabe, a gente quando chega nos 80, a partir dos 80 a pessoa só vai embora quando quer. Se não quer, não vai. Porque o organismo para chegar nos 80 está tão resistente que a pessoa só vai quando quer. Bom, aí ela falou, e é mesmo? Eu falei, é? Aí contei para ela a história de um paciente que eu tive que ele chegou no pronto-socorro caquético. Pele e osso, cianótico, já levei para a UTI, tentei, fiz uma traqueostomia, pus o respirador para ele voltar, não é? o raio-x do pulmão pirâmula dupla, não é? Precisava de alimentação, precisava de uma zona nasogástica, não passou, não passava nada, tinha um tumor de base de cérebro. Caramba, o que nós vamos fazer? Chamei um oncologista, não tem o que fazer. Caramba, mas ele precisa se alimentar. Nutrição parenteral só se fosse acesso central. Acesso central naquela condição não era possível. Não era possível. então não dava para fazer nutrição parenteral, não dava para alimentar ele. O senhor, oitenta e poucos anos, caquético, com tumor de base de cérebro, e falou, Sérgio, faz o seguinte, leva para o quarto, dá soro glico-fisiológico, morfina, amplictil e fenergan. O que vai se fazer? Falei, vamos fazer uma gastrostomia, coloca um buraquinho no estômago, uma sondinha, e aí, alimenta ele, não é? Chamamos o cirurgião e o anestesista, falou assim, ele não aguenta anestesia, vai morrer nesse procedimento, não dá. E fazer a frio, vai morrer de choque neurogênico, não dá. Não dá. Então, leva para o quarto. Levamos para o quarto, chamava-se Manolo. o senhor Manolo fez assim para mim. Oi, senhor Manolo. Aí ele apontou o dedo aqui assim, não é? Aí eu achei estranho, porque a família disse que ele era surdo. E eu, por causa disso, eu falei tudo na frente dele. Então, ficou aquela demanda. Eu engasguei para explicar para ele a situação. Falei, mas se fizer o buraquinho no estômago, o senhor vai morrer. Ele fez assim. Aí eu falei, caramba, isso daí, isso daí é, enfim, vamos ver. Eu aprendi com a minha mãe assim, na hora da dúvida, reza. que na hora da dúvida é buscar o espiritual. Eu até estava conversando com as minhas colegas, o que eu vou falar para o pessoal quando se tem um câncer que não sabe mais o que fazer? Essa é a hora do espiritual, aí entra o espiritual, a força espiritual. Isso é o motivo do nosso seminário. Porque encerrou a possibilidade nessa dimensão. Mas existe outra para associar. É o futuro. Não é? Bom, então, eu rezei. E tendo rezado, vem uma ideia. Vou chamar um oncologista para dizer para ele, eu quero uma salvação heróica. Heróica. Eu já tinha passado por uma experiência. A minha primeira esposa teve um câncer e o o departamento de cirurgia fez cirurgias heróicas e ela sobreviveu mais alguns anos. E aquilo foi muito importante. Aquela etapa foi extremamente importante. Então, eu estava querendo, alô, eu estava querendo mesmo com uma atitude heróica igual a experiência que eu tinha tido. Não é? Bom, o oncologista falou, Sérgio, esse tumor ele está inchado. Está inchado. E por isso que não passa a sonda para você alimentar o paciente. Então, se você der um diurético, desidrata ele, o tumor enxuga e você passa a sonda e depois você reidrata. Mas ele vai morrer no meio do caminho. o senhor Manolo fez assim. Falei, calma, senhor Manolo, ele ouve, o senhor não percebeu que ele ouve? E, e eu, para mim foi ótimo, dizer assim, porque eu tenho muitos defeitos, a minha esposa, converse meia hora com ela, você vai ver. mas eu sou um cara inteligente. Você que, se você é médico ou enfermeira, você vai saber. Se ele estava caquético, certo? Você concorda que ele tinha pouca proteína. Se ele tinha pouca proteína, ele vai, aconteceu o que com ele? Vai edemaciar. Então, eu não vou dar um diurético para ele sair do edema, eu vou dar proteína endovenosa, peguei uns frascos de albumina do hospital, sem avisar o diretor que era caríssimo na época, peguei e dei para ele. Dois dias, ele já estava tomando sopa, nem pisou da sonda. Você viu? Você viu? Foi a reza que abriu a cabeça. Você orar, a cabeça tem uma ideia. Não é? Dois dias, ele estava tomando sopa. Uma semana, ele estava gordinho. aquela alegria. Os familiares vieram visitar, falaram, mas o que aconteceu? Eu falei, eu vou dar alta para ele, para casa. Como assim? Não ia morrer? Estou preparado? O oncologista veio, Sérgio, o que está acontecendo aqui no hospital? Não está acontecendo nada, só o seu manor, eu vou dar alta para casa. Então, você fez a bruxaria, você estava à conta do caso. E eu comecei a acompanhar o seu manolo na... Comecei a acompanhar ele na casa dele. Bom, e falei para a esposa dele o seguinte, ele vai, uma hora, ele vai desencarnar. A senhora precisa preparar ele para o mundo espiritual. Então, a senhora vai ler para ele o livro Nosso Lar. Ela riu de mim, falou, doutor, o senhor não conhece o espanhol. Ele chegou aqui, já perguntando onde estava o dinheiro que ele tinha guardado no armário. O senhor acha que ele vai ouvir um livro sobre o mundo espiritual? Ele não acredita em nada disso. Ele quis viver para ver se não pegava o dinheiro dele. Eu falei, a senhora não se preocupe, porque da cama ele não levanta sozinho. Falar ele não fala, porque ele está com a... traqueostomia. Mas ouvir ele ouve muito bem. Então, a senhora afasta a cadeira e vai lendo o livro Nosso Lar para ele. E ela fez isso. E passado, e a gente sempre se comunicava por escrito, passados seis meses ele já tinha escrito um bilhete para mim. E no bilhete ele falava umas coisas bonitas das experiências que ele tinha vivido naqueles tempos. e escreve no final, agora estou preparado para ir. No dia seguinte, ele teve um pequeno sangramento, eu levei para o Hospital Santa Helena, lá em São Paulo, lá ele desencarnou. Então eu expliquei para a minha tia, depois dos oitenta a pessoa só vai quando quer. E aí, naquele dia nós estávamos no sítio, toda a família, de manhã cedo que eu dei a minha tia, sumiu. procurei no bosque que não estava, procurei nas salas, não achamos minha tia. Quando eu vejo assim, tinha uma piscininha aquecida, tinha alguém se movimentando, era minha tia. Eu falei, tia, você está aí na piscina? Ela levantou a mão, resolvi viver. E aí, ela esticou a vida dela mesmo. Quantos parabéns, nós não cantamos para ela até que ela decidiu. Tinha uma vez um senhor 92 anos, fui chamado na casa dele, teve um tumor de pâncreas, mas foi feita uma recepção do tumor e ele estava estável, ficou bem, ele ficou bem. Só que ele era grandão, ficou magrinho, não é? Um cara grande, ele era da força aérea americana. deitado naquele leito, cheguei na casa dele, estava com soro, e assim com uma cara de, enfim, uma cara cadavérica, vamos dizer assim. E eu falei, ô senhor, como é que está? Então, eu não sei, eu estou esperando a morte. Eu falei, puxa, vamos ver o que está acontecendo. Fiz toda a bateria de exames dele, estava melhor que o meu. enzimas hepáticas, função renal, glicemia normal, hemograma normal, não tinha marcadores tumorais, eram negativos. Falei, cara, você está bom. Então, por que você está nesse soro? Não, porque, sabe, um dia a mais é uma graça ou uma desgraça. Estou esperando a morte, né? 92 anos, eu falei, mas por aí eu posso sair daqui e ser atropelado. A gente não sabe, né? Aí, eu disse para ele, tira esse soro, tirou o soro, tal, da próxima vez eu venho na casa do senhor, eu só entro se o senhor vier me atender na porta. E tiro o soro, é água de coco que o senhor vai tomar. E foi aquela festa, a esposa comprou coco natural e tal. Na semana seguinte eu voltei, ele veio me atender na porta. Falei, ah, gostei dessa. Gostei dessa. Aí eu falei, ah, eu só estou tendo um mal-estar de tal e qual. Aí, o que acontece? Ele era grandão, ele ficou pequeno, porque ele emagreceu bastante. Aquele cardiotônico que ele tomava não precisou mais. Tirei o cardiotônico, ele ficou sem remédio. Ficou ótimo. Eu falei, não volto mais na casa do senhor. Como assim, doutor? O senhor vai no consultório e o senhor vai participar da assistência espiritual. Ele foi. Ele falava assim, doutor, mas que descoberta. Então existe vida após a morte? Mas isso é incrível, mas isso é uma descoberta. Existe vida? Após a morte, ninguém? Eu falei, existe? Mas que descoberta. E ele era um entusiasta, que ele foi do exército americano e ele parece que gostava de ciência. Ele era um cara... Nossa, mas que descoberta fabulosa e tal. Ele era um entusiasta, não é? E ele falou, doutor, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Será que eu estou ficando louco? Ele falou, eu falei, mas por que o senhor está ficando louco? A minha filha é falecida. Ela aparece no meu quarto vestida num vestido tão lindo, doutor, eu estou alucinando. Eu falei, não é alucinação, é sua filha. Doutor, mas que descoberta, é minha filha? Eu sinto isso. Eu sinto. Eu falei, quando vier a sua filha, sua falecida esposa, seu pai, sua mãe, se você sentir seguro, vai. Vai com eles. Doutor, que fascinante e tal. Ele era casado pela segunda vez. Foram passar lua de mel em águas de São Pedro. Eu mesmo fiz o atestado para o hotel, que eles têm uns banhos com águas, ofuros, etc. Com 94 anos que ele tinha, precisou de um atestado garantindo que não ia acontecer nada nos ofuros. Mas ele foi nos ofuros com a esposa, teve uma lua de mel maravilhosa e tal. Ele renasceu. Passado mais uns dois anos, ele teve uma pneumonia, ele não tinha mecânica ventilatória, ele estava na Beneficência Portuguesa, internado. E ele olhou para mim, com aquele olhar dizendo, eu estou vendo minha mãe, meu pai. Eu falei, o senhor, quando quiser, o senhor vai. e ele se despediu de mim no olhar, mostrando que ele estava seguro de que era a hora dele ir. É o contínuo da vida. Não é? Então, eu estou introduzindo essa conversa com vocês, porque eu tenho indagado como, que tipo de proposição a gente faria, não é? Ter uma criança com câncer, um jovem, uma pessoa idosa, que tipo de proposição nós poderíamos ter para superar, para ter um domínio sobre isso? Eu estava conversando com as minhas amigas, na verdade, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte, quando você fala câncer, vamos falar um outro nome, vamos falar pneumonia. Tem remédio para pneumonia? Não tem. Não tem remédio para pneumonia. Você tem um remédio para febre, você tem um remédio para infecção do pulmão, você tem um remédio para tosse, não é? Mas não é um remédio para pneumonia, são sintomas. São sintomas. Então, câncer, cada caso é um caso, é um tumor e os sintomas. Você tem que tratar os sintomas. E esses sintomas envolvem todos os domínios da vida da pessoa, porque o que adoece são as relações da pessoa. É isso que adoece. Então, quando a pessoa está doente, é um momento de repensar as relações, porque são as relações que adoecem. Por isso que quando você vai tratar um paciente e você não encontra uma solução segmentada naquele paciente, é porque, na verdade, você precisa de mapear todos os sintomas físicos e psíquicos e espirituais e ir atrás de cada um. Não sei se estou sendo claro. Não é? E, com isso, você vai precisar de manejar as relações. E aí você consegue encontrar a resposta para aquele caso. Agora, se você isola o caso e, mais ainda, isola o tumor, diz assim, né? Doutor, eu trouxe para o senhor. É um câncer. O doutor pele, nossa, é um adeno carcinoma. Nós vamos usar um remédio para tratar ele? Está bom, doutor. Então, toma o teu tumor. Obrigado. Leva para cá. Traz o tumor de volta para ver se ele diminuiu ou não diminuiu. Não é assim. O paciente está com um tumor. É o paciente que está com um tumor. Então, o paciente é muita coisa. Ele é uma tristeza, ele é uma mágoa, ele é uma história, ele é... E aquele tumor é só um detalhe. Porque, para um tumor se instalar no órgão, o órgão precisa aceitar o tumor. Então, o câncer não é só o tumor. É um órgão enfraquecido que aceitou o tumor. Não sei se estou sendo claro. Entendeu? Porque não é fácil. Nós temos células cancerosas circulando todo o tempo, mas o órgão não aceita. O pulmão não aceita, o fígado não aceita, as mamas não aceitam. Não aceita. Então, não é só você ter o tumor. Precisa de ter um órgão receptivo que crie a ambiência, crie a ambiência para o tumor. E eu fico imaginando, inclusive, se esse não é o elemento primário. O órgão cria uma ambiência e as células que nós temos muitas circulando oncológicas no nosso sangue, encontram aquele ninho confortável e esse é ninho ali. E o foco primário foi a receptividade do órgão. Está claro a ideia? Não é? É como um cachorrinho abandonado, se você olha para ele, ele vai atrás de você, ou não é? Você criou aquela ambiência, aí ele vai atrás de você. então o órgão, então eu não sei se o câncer é o tumor ou se é um órgão receptivo, que ele criou a base para o alinhamento de células que nós estamos criando a todo tempo, mas que o organismo rejeita. Mas por um acaso, aquele pulmão, aquela mama, aquele útero, começou a fazer o receptivo dessas células. Então, pera lá, então o câncer não é só o tumor, ele é um receptivo. Você entende que a gente precisa de dissecar? Não é? O que é a pneumonia? É a tosse, é a infecção pulmonar, é a febre, é a inanição, é inapetência, é a prostração, não é isso? Isso é pneumonia. Você tem que dissecar ela. É uma história que aconteceu depois de uma vida irregular ou depois de uma grande mágoa, de um distúrbio, de relacionamento. Não é isso? Não é? Então a gente precisa de pegar aquele caso e se você falar só câncer, você tira a perspectiva. Você tem que falar, não, ele tem um tumor aninhado naquele órgão que foi o órgão receptivo, ele tem aquela história de vida, aquele mundo de relações, aquela sensibilidade espiritual, aquelas necessidades interiores, aquela, pronto. Está vendo como é que você vai? Porque fala, o câncer assusta quando você fala câncer, que é uma coisa que não existe. Aí ele assusta. O que existe é uma soma de sintomas que você deixou guardada dentro da palavra câncer e aí você não está vendo o que tem lá dentro. Então você fica como impotente para acompanhar o caso. Não sei se estou sendo claro com a... Entendeu? Então, nós temos que mudar o paradigma. Então eu ia dizer assim, não, aquela pessoa tem um tumor naquele órgão, mas ela tem muita outra coisa. Ela tem uma história, ela tem uma vida de relações, ela tem uma questão existencial, ela tem X, ela tem Y. Você tem que mapear isso, fazer um roteiro. Eu vou pegar o meu flipchart. Nós estamos tendo problema de acesso da internet, por isso que o pessoal está se desdobrando para tentar aqui. Mas enfim, então eu vou usar um método antigo, que é um papel. Na época que eu era adolescente, eu escrevia cartinha para a minha namoradinha, perfumada. Então eu vou usar um papel e uma caneta. Correio elegante. Correio elegante. Beijo. O meu sonho de consumo é a velha e boa pedra, que você escrevia com giz, para falar a verdade. não é? Então, quando você fala o câncer, você está falando o tumor, você está falando o órgão receptivo, que é chamado de ambiente, você está falando de hábitos, você está falando hábitos, por exemplo, quer ver uma coisa? Por exemplo, uma das coisas que mais causa câncer é alcatrão. Então, toda, toda, e o alcatrão vai dar o câncer em áreas expostas. Órgãos de grande superfície, quais são órgãos de grande superfície? A pele é o pulmão, que é um órgão de grande superfície, e o aparelho digestivo. Não é? Então, o alcatrão vai dar. Onde você encontra o alcatrão? O cigarro, o churrasco e nos defumados. Não é? Então, essas são coisas, então, é lógico, envolve hábitos até alimentares. alimentares. Não é? Então, isso envolve. O que ocorre é o seguinte, o elemento químico, ele vai provocar um desajuste no DNA, só que esse desajuste, ele pode ser reversível. Seria, essa área de gatilho no DNA, ele ainda é reversível. Depois, o DNA passa para uma área, um setor de replicação daquela alteração. Aí já entrou no setor do câncer. Então, mesmo que haja um estímulo químico ou físico, na primeira etapa ainda é reversível. Não é? Então, hábitos são, também entra em conta. Por exemplo, outra coisa que dá câncer é cereal contaminado por aspergílios. Que é um fungo. Então, isso dá câncer de pulmão. Não é? Então, favorece, vamos dizer, favorece. Não é? Então, por que que a natureza ela tem elementos cancerígenos? O fungo do cereal, o alcatrão, do... Por quê? Porque é o seguinte, nós, espiritualmente, precisamos de estar em harmonia com a natureza. Então, nós precisamos conhecer a natureza. Para nós estarmos em harmonia com a natureza. você sabe que o cérebro irradia um tipo de onda? O cérebro irradia vários tipos de onda. Onda delta, onda teta, onda beta e onda alfa. As ondas alfa, elas são ondas de 8 a 12 hertz de frequência. e acontecem quando a pessoa está meditando, quando a pessoa entra em contato com o sagrado, com o divino. É uma oração, é um estado de transe, de conexão com a espiritualidade. Então, esse movimento acentua essas ondas alfa do cérebro. E a natureza, por exemplo, vocês têm as montanhas maravilhosas aqui de Florianópolis, a vibração também é 8 a 12 hertz, é a mesma. Então, quando você tem contato com a natureza, a natureza puxa de você as ondas alfa, que são ondas de conexão espiritual. Está claro isso daí? E nós temos, nós temos no planeta Terra, a 100 quilômetros da base, do chão, nós temos um campo magnético. E esse campo magnético, ele apresenta, inclusive, uma frequência que explode em tempestades magnéticas, eletromagnéticas, que os meteorologistas conhecem. Então, gera uma frequência que é chamada a ressonância Schumann. Foi o Otto Schumann e o Tesla que mapearam essa estrutura. E qual é a frequência da ressonância Schumann? A mesma alfa. Então, quando a pessoa, ela medita, quando ela entra em conexão com Deus, quando ela faz uma oração, a oração é um moto contínuo, como a respiração, é um estado de espírito, não é? Ela promove as ondas alfa, ela entra em contato com a natureza e com o planeta. Então, o que acontece? Quando nós desajustamos a natureza, a natureza reage e nos avisa, você não está em sintonia com a natureza. não sei se estou sendo claro. Não é? Então, existem muitos elementos da própria natureza que são cancerígenos, que é uma... que envolve uma busca pela harmonia com a natureza. É importantíssimo. Conhecer o espiritual envolve conhecer a natureza, porque a natureza puxa de você essa capacitação de sincronicidade com o espiritual. Está certo? Então, hábitos que envolvam a harmonia com a natureza, eles são restauradores do equilíbrio do organismo. Está claro essa... Não é? Está certo? E aí você tem a história da pessoa também. A história, a vida de relação, uma vez uma senhora que tinha um tumor de fígado chegou no serviço e falou, doutor, eu vim aqui o seguinte, eu quero que o senhor imponha as suas mãos e tire meu câncer do fígado. Foi exatamente o que ela falou para mim. E eu disse, puxa, mas não é bem assim o meu manejo, não é o jeitão que eu faço. Então ela disse, então vamos lá, doutor. Eu perguntei a ela, assim, esse câncer, eu fiz esse mapa, né? Mas eu perguntei, na sua história, esse câncer poderia estar relacionado ao quê? Se você pensar que o que adoece são as relações, qual é o universo de relação que está doente? Aí ela falou, é o meu marido, é o meu marido, doutor. Aí ela desembuchou. Esse câncer era uma vingrança contra meu marido. Ah, doutor, deixa eu lhe explicar. Eu me casei com ele e amava a minha profissão, mas ele disse, você não vai trabalhar. E eu fiquei em casa. Doutor, nós estamos casados há 40 anos. 40 anos, doutor, que chega no domingo, chega no domingo, vem toda a família e eu vou cozinhar. Enquanto eles ficam vendo Silvio Santos e a corrida, eu lavo o prato. E eu falo para o meu marido, eu quero tanto passear, e o meu marido fala, eu trabalho muito, quando eu chego, eu quero ficar em casa. E eu tinha tanto ódio, doutor. Eu acho que esse ódio, todos os dias, causou esse câncer. agora ele está vendo o que ele fez para mim. Eu falei, puxa, como é que eu vou argumentar? Porque é o seguinte, veja, por que a senhora, aqui entre os tamancos, por que a senhora não sabe, se opôs a isso? Por exemplo, quando a Márcia, ela sabe, ela me dá umas tamancadas a mim e meus chakras na hora. Uma tamancada na direita, outra na esquerda, meu chak é coronário, frontal, cardíaco, entra tudo no eixo. Então, por que a senhora não deu umas tamancadas nele? Ele falou, vai se cuidar, rapaz, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, e a gente vai pelo caminho do meio. Não é? É, doutor, eu não fiz nada disso, eu fui submisso. Eu falei, então, também não é só culpa dele, a senhora se anionou na expectativa dele. É verdade. E aí, naquele dia, ela tomou os passos todos, que tinha que tomar, e tudo, mas também não voltou mais. Passaram-se duas semanas, não veio na primeira, não veio na segunda. Falei, caramba, o que será que aconteceu? Será que ela desencarnou? Porque ela estava bem equitérica, sabe? Amarela, porque era um tumor de pâncreas que obstruía vias biliares. Quer dizer, ela não deu notícia também, vamos aguardar, não é? Na terceira semana, ela aparece, de mãozinha dada com o marido. A senhora não veio mais, fui viajar com o meu marido. Mas ela não estava mais equitérica. Só que aí, ela falou, doutor, eu estou curada do câncer, e eu estou de bem com o meu marido. Eu perdoei ele, e a gente se perdoou, e ele me levou para passear. Aí eu pensei assim, puxa, mas um tumor de pâncreas, quando ele cresce, ele obstrui vias biliares, a pessoa fica amarela. Mas o câncer cresce rápido, ele necrosa, porque não cresce a vasculatura, ele dá uma arrefecida, e sai a que tira isso. Eu falei, será mesmo que a senhora não precisa continuar o tratamento? Eu estou curado, eu estou, o senhor não acredita nas coisas que o senhor fala? Tá mancada. Aliou na hora o chakra. Eu não sei qual foi a história dela, mas se a história dela foi que ela foi passear com o marido dela, eu acho que isso já foi a cura da vida dela, não era? Porque ela diz, o câncer é a mágoa com o meu marido. Se o câncer era isso, e ela voltou tão bem com o esposo dela, depois de mais de 40 anos de casada, aquilo foi a cura. Já não importava mais se havia fígado ou não havia. Não é? Porque a gente precisa ver o que faz sentido para a pessoa. Não é? Então, você entende quando eu quero colocar que a gente precisa dissecar o câncer e colocar os sinais e sintomas? Fica claro essa ideia? Isso, eu fiz uma coisa errada. E agora eu não sei arrumar isso. Bom, enfim, é que eu não comecei o seminário ainda. Eu ia falar para vocês o que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje é o que eu vou falar hoje? Bom, até 10h15 eu tenho 5 minutos. Aspectos biomoleculares do câncer. Depois clínica, e tem um intervalinho às 10h45, e aí vem clínica e manejo em oncologia. Só que eu estou misturando as estações, porque não dá para falar só de biomoléculares sem falar do paciente. Sabe? Então, eu estou misturando, mas eu vou me aprofundar um pouco no parte biomolecular ainda com vocês. Vocês vão ver o quanto é importante isso. No entanto, no entanto, é importante a gente correlacionar o bioquímico com o paciente. Sabe como é que chama esse tipo de correlação? Que você relaciona a química com a clínica e a história da pessoa? Como é que chama isso? É translacional. Você vai ver nos institutos de oncologia, nos modernos institutos de oncologia, laboratórios de estudo translacional. Por quê? Porque vai desde o estudo molecular até o estudo da clínica e da vida da pessoa. Então, nós temos dois conceitos. Nós temos dois conceitos importantes. Que é bacana da gente... Um conceito que é o translacional, que eu estou falando para vocês. Você sabe que eu visitei lá em Sacramento a escola do Eurípides Barçanufo. E eu me surpreendi com um arquivo que eles têm, assim, de décadas de trabalho, que é uma sessão mediúnica de psicopictografia, de médiuns que desenham e pintam, só que eles desenham e pintam um universo subcelular. E eles me mostraram, eles me mostraram milhares de desenhos e perguntaram para mim, Dr. Sérgio, o que significa isso? São descobertas que a espiritualidade está mandando. Do universo molecular e biomolecular, do organismo, do funcionamento do organismo, das doenças e etc. Aí eu falei, nossa, mas isso daí é ouro, como é que vai ser, não é? Então, você imaginou, nós constituímos um grupo de estudo do câncer e fomos atrás desses trabalhos e ver se os espíritos mandaram respostas? Olha que bacana. Vai desde a bioquímica até a sala de cirurgia espiritual. É translacional isso. Só que quando o transnacional inclui o espiritual, é translacional, transdisciplinar. Transdisciplinar é quando une o biológico, psicológico, social, ambiental, que é a natureza, e o espiritual. Quando une isso, é transdisciplinar. E quando esse elemento transdisciplinar vem desde a bioquímica até a clínica, é chamado translacional. Então, eu pensei que nós poderíamos criar um grupo de pesquisa translacional, transdisciplinar. não sei o que vocês acham. Não é? O que acontece que é muito importante a gente saber? Que é o seguinte, o câncer, ele apresenta células com alterações genéticas. Então, um tumor, ele apresenta uma quantidade de células várias, com vários padrões de alteração genética. Começa lá no DNA. Então, quando você vai tratar quimioterapicamente, você trata para aquela célula mutada. Então, o quimioterápico vai matar aquela célula. Mas, como o tumor apresenta vários tipos, ele não atinge vários tipos de célula. Então, quando você mata essas, essas se fortalecem. Não sei se está claro isso. É, porque você tira... Então, a tendência hoje, inclusive, tem havido essa discussão, isso é tudo para colocar em estudo, de que não se deve atacar para matar o tumor. Mas, para controlar. Entendeu? do ponto de vista quimioterápico, existe essa tendência para você, porque o quimioterápico vai matar algumas células daquele tipo, mas e as outras? Elas se fortalecem e vêm. Então, existe uma tendência, tudo isso é para colocar em estudo, de se usar quimioterápico que controla. Por quê? Porque aquelas células menos malignas seguram as mais malignas. Você não pode matar tudo. é importante saber que aquele tumor ele está aninhado num tecido, que é o órgão receptivo. Esse órgão receptivo, se ele se fortalecer, ele não aninha mais o tumor. Aí ele, aí acaba. Porque aí o tumor não tem onde sobreviver. Não sei se estou sendo claro. Então, é interessante a gente investir no órgão da pessoa, não no tumor. Veja como é importante a gente conhecer para estabelecer estabelecer modelos terapêuticos, não é? Como é que você fortalece o corpo da pessoa? Eu fico me perguntando o quanto você conhece seu corpo e domina ele? quanto? Quanto você conhece seu corpo e domina ele? O quanto que você aprendeu desde criança a se relacionar com o seu corpo? Ó, vamos falar a verdade, é bem pouco, não é? Em termos de mente e corpo, mente e corpo, não é? Então, você vai fazer uma yoga, respiração, você vai fazer, não é? cantar, cantar de forma sentida, tocar um instrumento musical de forma sentida, dançar, a emoção e a dança, não é assim? Então, você vai aprender a lidar com o seu corpo, mas nós não temos, desculpa, na nossa formação, esse tipo de background, eu não sei você, talvez seja uma pessoa especial. então, na hora que vem um problema de um órgão que está enfraquecido, você não sabe perceber aquele órgão, não sabe manusear, você não sabe o que eu faço, não sei se estou sendo claro, pela, obrigado, pela falta desse exercício de cultivo da relação entre a mente e o corpo. O corpo fica largado ao acaso. Na hora que eu preciso de ter domínio sobre ele, eu não tive esse exercício. Então, é muito importante o trabalho da relação mente-corpo, porque na hora que eu preciso, eu posso fazer meu pulmão mais forte, meu fígado mais forte, eu peço para mentalizar, mentaliza seu fígado, você tem esse exercício, você consegue fazer isso. Porque você tem esse exercício. Sobretudo, a medicina ayurvédica tem muita riqueza de relação mente-corpo e yoga, a medicina oriental chinesa, o ticum, não é? Que é o trabalho, esse trabalho, não é? E a gente precisa resgatar essa formação desde criança ou então começar agora. Ah, mas eu já estou com câncer, então vamos começar. vamos começar a estabelecer essa relação para você fortalecer. Porque, pensa bem, ele precisa fortalecer o órgão dele. O órgão dele vem da vitalidade dele. Aí eu falo para ele, senta aí, que eu vou te dar um passe em cima de você para você magnetizar para você curar do teu tumor. onde é que está o proativo dele? Não sei se estou sendo claro. Ele só está recebendo, mas ele precisa de aprender a fortalecer aquele órgão. Ele precisa aprender a fortalecer a energia dele. Então tem que ter algum tipo de estudo que promova este fenômeno. Então se eu vou dar um passe, eu vou dizer para ele, respira fundo, imagina aí o seu abdômen, dá força para ele. Que jeito? Não sei, faz umas experiências. Respira fundo, movimenta uma posição que você sinta que você está fortalecendo. Estou sendo claro? Entende a importância de estudar para poder planejar ações terapêuticas que sejam... Gente, se eu disser para um paciente assim, respire fundo para fortalecer o seu pulmão e imagine o seu pulmão dominando... Encontre um jeito de fortalecer o seu pulmão entendendo que se ele tiver um pulmão forte o tumor não consegue se aninhar porque a ciência conhece isso. Você concorda que eu tenho firmeza no que eu estou falando para ele? Por quê? Porque eu tenho conhecimento que a ciência me mostrou que não é só o tumor é o receptivo do órgão. Eu posso agir sobre o receptivo do órgão. E aí eu vou agir de uma forma que eu sei que é efetiva. Eu tenho convicção porque eu conheço. por isso que eu estou junto com os meus colegas fazendo esse seminário com vocês. Porque nós não vamos construir um modelo de ação terapêutica para o paciente se a gente não conhecer a oncologia. Está caro isso? Para você ver por onde você maneja. Quer ver uma coisa por exemplo? O cérebro sai da cabeça pelo nariz. Você sabe disso? Você sabe que o cérebro sai pelo nariz? Sai. Sai por quê? Porque se você tirar o nariz vamos fazer uma experiência imaginativa. Se você tira o nariz você vai ter uma estrutura assim. que é como se fosse um ralo e por esse ralo sai que nem carne moída. Antigamente eu ia no açougue e a minha mãe falava fala para o açougueiro que eu quero um quilo de patinho moído de primeira. aí eu ia naquela coisa horrorosa que é o açougue desculpa se você tem um açougue eu entendo é o seu trabalho mas é horroroso não é? mas é necessário aí para a sociedade não sei se é mesmo bom aí ele pega o pedaço do boi ele põe num negócio num copo e vai rodando e vai saindo aquelas tripas assim ela sai silenciosa espremida chega a arrepiar não é? então acontece isso o cérebro sai sai por ali por quê? porque é o bulbo olfatório é para sentir o cheiro é o focinho do cérebro é o rinencefalo ele sai para sentir o cheiro tanto que se você respira pelo nariz você o oxigênio atinge o cérebro se você respira pela boca não por isso que existem exercícios hindus ayurvédicos de respiração pelo nariz para ativar o cérebro não sei se está clara a ideia então o que o pessoal está fazendo o pessoal está fazendo tratamento de tumor do cérebro com medicamento por inalação entendeu? nossa que bacana e se eu fizesse o seguinte e se eu colocasse um soro fisiológico e pedisse para os médiums de efeito físico imantarem o soro fisiológico e depois pedisse para inalar vai para onde? não é bacana? mas como é que eu consegui montar um modelo desse? se eu estudei é ou não é? unindo a ciência com o procedimento fica claro a ideia não é? então eu estou dando um exemplo assim didático ou pedagógico não é? por que que é importante para a gente fundamentar a prática porque eu estou com um paciente no consultório eu tenho que falar para ele nós vamos fazer um tratamento complementar um tratamento integrativo um tratamento espiritual mas eu preciso de ter convicção do que eu estou falando alicerçado em cima da ciência para eu poder ser firme com o paciente porque aí eu tenho aí eu tenho certeza do que eu estou fazendo e aquela certeza é a fé porque a fé o que é a fé? ó se eu soltar essa caneta acontece o que? isso é fé fé é conhecer tá claro? então vocês concordam que é importante o seminário? então a gente vai tomar um café e vai voltar para estudar obrigado quando for a tarde vai ter um espaço para perguntas e respostas não é? e a gente também faz uma uma lista de interessados em compor o grupo de estudo tá bom? para aí que depois precisa ver isso viu Márcia uma lista que a pessoa coloca o e-mail o nome o contato e a área de de atuação não é? que tem interesse de participar do grupo de estudo não sei você organiza isso eu não sei é depois você é quando for a tarde aí a gente passa um roteiro para vocês poderem é não é? e que eu não eu estou numa eu estou numa na seguinte vibe eu não não tenho mais interesse assim de fazer palestra e ficar pela palestra eu gosto de formar amizade entendeu? da gente se entrosar eternizar a nossa amizade com muita realização muito trabalho então eu eu estou nessa vibe eu venho dou palestra mas a gente se organiza forma grupo de estudo forma grupo de trabalho faz aquilo acontecer para a comunidade é o hospital universitário é o posto de saúde é o centro espírita onde for quem tem a comunidade não é? para a gente poder atuar não é? tem tem alguns princípios que fazem parte da minha concepção uma deles é assim o conhecimento só torna a consciência lúcida se for colocado aquele conhecimento colocado na prática do bem se não a pessoa tem conhecimento e não tem lucidez entendeu? só quando você coloca aquele conhecimento em prática é que você torna a sua consciência lúcida não é? é a mesma coisa que uma criança aprender geografia e o professor não levar ele para fora da sala de aula para olhar o céu então ele não ele não pragmatiza o conhecimento não é? e são as ações outra questão também é o seguinte outro conceito eu tenho a verdade está naquilo que te leva a fazer o bem qual é a sua verdade? entendeu? qual é a verdade que faz sentido para você e faz você praticar o bem? porque as vezes a pessoa tem uma verdade que ela quer que todo mundo conceba segundo a verdade dela mas ela não aquela verdade que ela fala tão bonito tão recheado de palavras boas uma imagem sem ação não é verdade verdade é o que age e reage ali na prática não é? e então a verdade está naquilo que te leva a fazer o bem e cada um tem a sua verdade não é? o que faz sentido para você o que faz sentido para você isso é bacana legal tá certo? eu não gosto desse negócio assim eu tenho a minha verdade eu quero que vocês aceitem a minha verdade aceite a verdade que faz você feliz faz você e felicidade de onde vem a palavra felicidade? vem de félix quer dizer fruto não é? como dizia Emmanuel Kant o homem é o que ele faz o André Luiz em mecanismos da mediunidade vai dizer no capítulo 15 em correntes mentais positivas vai dizer o estado saudável de euforia saudável de uma pessoa está naquilo que ela realiza na sua vocação e aptidão quer dizer quando uma pessoa está com uma depressão com uma tristeza ela tem alguma energia que ela não está colocando para realizar então aquilo aquilo tem a ver com tem a realização da pessoa não tem a ver com amor com a vida de relação dela do que diz respeito se o namorado terminou com você se o teu marido não te dá carinho ou tua esposa tem a ver com a tua missão o que você realiza na tua missão se você não realiza na tua missão então você não fica satisfeito aí você vai cobrar do outro não digo você que é de luz pessoal lá fora é aí você vai cobrar do outro uma coisa que você tinha que fazer não digo vocês vocês são ótimos estou falando pessoal lá fora então então enfim realizar a mesma coisa se a árvore não fica no solo a sua raiz a copa não cresce saudável não capta o sol então a mesma coisa é a sua mediunidade sua sensibilidade ela não vai captar a luz se você não tiver a raiz naquilo que você realiza ocupar o solo que você precisa ocupar se você não ocupa o terreno que você precisa ocupar o alheio ocupa não estou rogando praga é a natureza funciona isso então a mesma pessoa vai fazer uma desobsessão para tirar um espírito ruim das costas mas se você não está ocupando o terreno que você tem que ocupar por aquilo que você realiza aí fica aquele terreno aberto agora também não adianta você fazer tanta coisa que você não tem assimilação afetiva a pessoa trabalha tanto e ela já não tem assimilação porque não é possível assimilar tudo aquilo já fica mecânico aí a pessoa começa a adoecer se você trabalha além daquilo que você pode assimilar afetivamente trabalhar além daquilo que você pode amar aí o trabalho começa a adoecer a pessoa então amar o próximo sem deixar de cantar a própria canção ficou bom assim? pronto não é? e se você arruma a tua vida o que você tem que fazer é a sua identidade a sua autenticidade não é? a autenticidade o resto se arruma porque às vezes você está reclamando daquela pessoa daquela pessoa outra e você precisa de ter a sua autenticidade é a sua identidade naquilo que você realiza naquilo que você faz naquilo que você gosta e que é aquilo que você acha correto e aí o resto se acomoda e às vezes a pessoa abdica de se colocar ela abdica de se colocar aí o que que acontece? fica cheio de parasita em volta dela aí depois ela reclama olha eu sou tão bom eu sou tão boa e olha o que fazem comigo olha ele olha ela olha fulano olha ciclano né? por quê? porque você não se colocou na sua autenticidade na sua identidade entendeu? dá umas tamancadas e resolva o chakra se alinha tudo na tamancada fala o que você precisa falar faz o que você precisa fazer lógico tudo com Jesus Cristo não é? aquele amor aquela paz aquela coisa assim determinada pro bem entendeu? então é importante a gente ter essa porque nós fomos feitos em margem e semelhança de Deus Deus reservou pra você um espaço no universo você tem que ocupar com as coisas que são suas não é com as coisas que são do outro não sei estou sendo claro não é? com as coisas que são suas tem um espaço no universo pra você se você não ocupa o alheio ocupa e aí a pessoa e aí a pessoa é boa mas ela reclama dos outros porque os outros não são bons ela é boa mas ela não ocupa o espaço dela entendeu? vamos dizer assim seria a simbologia dos tamancos mas sem agressão só o alinhamento mesmo não é? então isso daí é importante porque a resignação cristã ela não é você abdicar do que você tem que fazer a resignação cristã é assim é você aceitar a situação com calma dizendo Deus me colocou nessa e com calma você resolver eu fui pra Manaus tava 45 graus aí eu vim pra São Paulo tava 6 graus aí foi isso aconteceu isso então a pessoa ela precisa de ela precisa de encontrar sua missão sua posição é uma resignação ativa ela não se revolta mas ela também não deixa de se posicionar isso é muito importante às vezes você sabe que o Simonton que escreve um livro fora de série chama Com a Vida de Novo o método de cura do câncer o Simonton era um radioterapeuta americano ele é esposa e ele fala o seguinte quando a pessoa perde o pé de uma situação favorece a vinda do câncer então por exemplo a pessoa perdeu o emprego se aposentou teve uma separação teve uma coisa que tirou o pé da pessoa aí favorece não é? é então o que acontece é muito importante a gente ter clareza do nosso terreno de ação da nossa missão porque aí não tem o que derruba você você sabe que o Chico Xavier ele fala eu nunca vou ser derrubado já tô no chão né? ele já tinha a posição dele não tinha nenhuma exaltação nada disso ele tava ali pelo chão né? agora deu certo as imagens? tinha dado certo não tem problema é uma coisa incrível tem um magnetismo então eu vou usar o meu velho bom depois eu passo as imagens pra vocês considerando que o grupo de estudo vai continuar gente é o seguinte você sabe que a célula ela possui um esqueleto chama citoesqueleto e esse esqueleto da célula é o que movimenta toda a célula tá? inclusive a movimentação dos cromossomos da multiplicação celular é esse citoesqueleto é que é responsável tá? e esse citoesqueleto ele é formado por microtúbulos microtúbulos e esses microtúbulos formam os braços que vão se unir aos cromossomos e movimentar na divisão celular quando você fala de câncer você fala de divisão celular célula que multiplica e esses microtúbulos eles têm uma ação fundamental são esses microtúbulos que coordenam o movimento da célula tá? o que acontece? dentro desses microtúbulos passa uma onda essa onda se dá por quê? porque o microtúbulo ele é constituído por tubulina tubulina alfa e beta e a diferença e a diferença da tubulina alfa e beta é um elétron e esse elétron dentro do microtúbulo como se fosse um canudinho ele ele gera uma onda que é chamada onda de debrogli depois você fotografa aqui onda de debrogli e essa onda vem sendo chamada pelo pessoal da universidade de oxford de onda mental o onda mental por quê? porque a a a a a alma é transportada pela onda você vai tocar um violão então você vai tocar aquele violão aquela melodia que vem do seu coração se for um darulho qualquer não é música não é transporte de almas me lembro uma vez que eu fui tocar numa audição de piano que eu estava aprendendo piano eu era criança e a criança tocava primeiro na audição e o diretor do conservatório falou pra mim Sérgio você vai entrar e vai ter a plateia você vai cumprimentar sentar o seu piano e tocar mas cuidado a camerata de violões vai tocar e tem oito violões à sua direita à sua direita que estão já nas posições quando for passar só cuidado com o violão e eu quando eu cheguei eu me assustei tanto com aquele povarel que eu nunca tinha visto uma plateia porque morri de medo e eu tropecei nos violões foi um dominó de oito violões de concerto você pode imaginar um barulho que isso fez num palco de madeira mas não tinha alma nisso não é? aí toquei minha música trêmulo e na volta eu derrubei de novo foi o evento da audição mas aquele barulho de violão ele não não tem alma você nossa como toca o coração aquele violão que chora não é? por quê? porque tem a alma que se transporta pela onda então a onda transporta a emoção você vai deixar um recado no celular o recado você vai pegar dá pra você saber nossa a voz daquela pessoa tava triste não dá pra saber? porque a onda magnética ela transporta a emoção entendeu? então é capaz de você deixar o seu conteúdo da sua mensagem e a tua emoção fica se você tá assistindo televisão e aí você tá assistindo um ator numa novela ou num filme você se emociona a emoção se ele for um bom ator ele passa emoção pra você ou não é? passa pelo magnetismo por onda magnética então a onda magnética é capaz de transportar informação então essa seria a onda mental que passa dentro do microtúbulo e portanto o espírito ele exala aquela expressão emocional aquela expressão do seu ser e tudo isso chega na onda mental nos microtúbulos de cada célula e comanda a célula tá claro isso? bom ah pode pode nas mitocôndrias também tem uma cadeia de elétrons que se comportam como onda só mas esse capítulo eu vou deixar um pouco mais tarde porque quando eu for falar de ectoplasmia esse daqui mas tem uma relação sim só que esses microtúbulos como é que eu posso é que eu não tenho uma fotografia pra te mostrar agora mas imagine uma esfera que é a célula e imagine de cada extremidade da célula partem braços como se fosse aqui meus dedos não é? eu vou eu vou ensinar pra vocês microtúbulos então então esses microtúbulos eles que movimentam a célula e dentro deles é que aparece a onda mental ela foi mapeada pelo Roger Penrose e uma equipe da faculdade de medicina da universidade de Oxford está publicado e uma coisa interessante depois eu mando pra vocês um trabalho publicado no physical letters de pesquisadores ligados a esses grupos que demonstraram qual é a frequência o âmbida que é a frequência dessa onda e colocam no trabalho que eles encontraram que a glândula pineal tem a exata proporção da caixa de ressonância dessa onda e propõe que isso talvez não seja uma coincidência então eles encontraram depois eu mando pelo e-mail anota pra gente mandar pelo e-mail pro pessoal esse trabalho e no final do trabalho ele cita o nosso nome do nosso trabalho de pineal quase como passasse o bastão olha lá então o que acontece cada célula do corpo é comandada por microtúbulos que movimentam a célula e esses microtúbulos tem no seu interior a onda mental e essa onda mental encontra na pineal a caixa de ressonância como se a pineal comandasse a frequência da onda mental de cada célula tá claro isso? bom o que que acontece se você tem uma onda mental que ela não tem equilíbrio não tem harmonia o que que vai acontecer com o microtúbulo? ele se desestrutura e aí não passa neurotransmissor e aí desequilibra a estrutura da célula como é que começa o o câncer? começa com a quebra dos microtúbulos desestruturas tubulinas então por que que eu posso afirmar que desestruturas tubulinas? por que há existe um gene que é responsável pelo câncer que é chamado oncogene e esse oncogene ele pode ser ativado e transforma a célula em célula cancerosa é um gene todo mundo tem mas ele fica quieto aí o que acontece esse oncogene ele vai depender de uma estrutura de um aminoácido chamada tirosina que na forma de quinase de uma enzima é responsável a chave para a célula se reproduzir se multiplicar e para eternizar ela não morre a célula cancerosa não morre então para fazer esse ciclo e essa tirosina é responsável pela estabilidade do microtúbulo então é natural que o oncogene acaba por suscitar uma desestrutura microtubular o que acontece veja que coisa curiosa a tirosina ela pode ser armazenada na célula na forma de melanina nos melanossomos são as substâncias ocre que André Luiz coloca no livro Evolução em Dois Mundos então se a tirosina é sequestrada pelo melanossomo vira melanina e fica arquivado na célula se a tirosina some da célula desestabiliza o microtúbulo desestabiliza desestabiliza o oncogene e ele começa a funcionar quem que comanda a formação da melanina a melatonina que é um hormônio produzido por quem? pela glândula pineal é a glândula pineal que produz a melatonina e a melatonina vai regular a presença de melanina na célula se tem muita melanina sequestra a tirosina sem tirosina desarranja microtúbulo por isso que você tem no mal de Alzheimer você vai analisar o neurônio muito melanossomo muita substância ocre pouca tirosina e microtúbulo desestruturado a onda mental não tem por onde passar veja que coincidência tanto a química do microtúbulo depende de tirosina quanto o oncogene depende de tirosina e essa tirosina é regulada pela pineal e dentro do microtúbulo passa a onda mental e a pineal é a exata caixa de ressonância dessa onda mental que passa no microtúbulo há uma coincidência tanto biofísica quanto bioquímica que nos leva a crer que a pineal está envolvida nesse processo agora a glândula pineal é a única estrutura do cérebro capaz de captar magnetismo e converter em estímulo químico você tem uma glândula pineal no meio da sua cabeça deu certo? está quase chegando lá quando eu vou falar de pineal eu vou mostrar umas pineais para vocês olha incrível não vou chegar muito perto então então o que acontece a pineal ela é sensível a campo magnético veja uma pessoa se aproxima de você ela vai reconhecer primeiro o campo magnético por exemplo eu não sei aqui vocês tem pedágios eletrônicos como é que chama? tem sem parar aqui? pronto tá bom não é que eu pensei que era outra outra empresa vamos dizer assim mas vocês tem a mesma igual né tá certo bom imagine o seguinte você está indo pela estrada e você tem sem parar e te dá gosto de ver aquela fila de carros do vizinho e você dizendo assim eu sou especial não é? bom e aí você está a 40 km por hora a 30 metros da porteira o que a porteira vai fazer? vai olhar se é você vai até a sua conta bancária avalia o extrato e vê se você pagou se pagou passa se não pagou não abre não é assim? como é que ela sabe disso? pela onda magnética a onda magnética não é? então considere que que você seja mais do que uma porteira se uma porteira funciona com onda magnética você deve funcionar com onda magnética no mínimo é ou não é? o cérebro lógico que funciona com onda magnética e quem é a estrutura sensível do cérebro ao campo magnético? é a pineal então por exemplo eu moro no 21º andar eu pego o elevador de lá de baixo a minha calopsita começa a piar não é? a minha filha está chegando na garagem a cachorrinha está na porta impertigada eu já sei que a minha filha vai chegar como é que ela sabe? não é? a minha filhinha estava brincando comigo de repente vai para a porta filha onde você vai? a mamãe daí a cinco minutos chega a mamãe como é que sabe? é pelo campo magnético não é? então olha deu certo que maravilha bom então o que que acontece a a a a a a a a ela é que capta esse campo magnético telepatia a telepatia a telepatia foi estudada por Heine e como um evento raro mas o O Clément Jagot, no início do século XX, ele escreve um livro muito interessante, que ele faz umas experiências, o seguinte. Por exemplo, tem uma pessoa, lendo um jornal, no banco do Jardim de Luxemburgo, em Paris. E aquele homem está lendo um jornal, e ele está, a alguns, uns 50 metros, olhando, e ele fala, eu vou olhar para aquele cara, aquele cara vai olhar para trás e vai olhar para mim. Entendeu? E ele ficou olhando, 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 e o cara não olhou. Então, nesse meio tempo, passa uma moça, que ele falou, nossa, essa moça deve ser linda. Na hora, a moça olhou para ele. E ele percebeu que a telepatia ocorre com frequência quando existe emoção. Por isso que a telepatia é rara no laboratório de pesquisa científica, mas é frequente na vida das pessoas. Estava pensando em você, você aparece. Ali. Não é? Às vezes você vai ligar para a pessoa, a pessoa liga para você. São as chamadas sincronicidades. Então, a telepatia é muito comum quando há o afeto. Entendeu? E se dá por onda magnética, a pineal que capta. E vai transformar isso numa reação. Entendeu? Olha, gente, é o seguinte. Tem o medicamento e tem o remédio. O medicamento é um produto químico. Mas nem sempre é remédio. E às vezes você tem um remédio que não é medicamento, mas é um bom remédio. Não sei, fica clara a diferença entre medicamento e remédio? Não é? Às vezes um olhar mexe com todo o teu corpo. Não sei se já aconteceu com você isso. Um olhar arrepia e faz outras coisas. Por que que eles riram? A gente se entende. Então, se um olhar mexe com o seu corpo, entendeu o que eu quero dizer? Que olhar te cura? Entende? Às vezes aquele remédio não mexeu com o teu corpo como se fosse aquele olhar. É ou não é? Quanta coisa mexe com o teu corpo que não é a química? Não é? Então, quantas coisas a gente tem para descobrir sobre o magnetismo do corpo? E a pineal que capta isso e vai reagir no nosso organismo. Então, o que acontece? A pineal capta e transfere aquele campo para os microtúbulos de reagem nas células. E depois, nós vamos encontrar também uma coincidência entre a relação da pineal com o microtúbulo, com o alcongene e com a própria glândula. Então, há essa correlação. Você vai pegar um livro bacana que eu gosto. Esse aqui é Oncologia Molecular. Lá da Faculdade de Medicina da USP. Olha lá. As tirosinas são proteínas, que nascem, são proteínas responsáveis pela fosforilação de substratos proteicos, desempenham um importante papel na transdução de sinais envolvidos com proliferação, diferenciação, sobrevivência e morte celular. E essa tirosina, ela está na linha metabólica da melatonina. E essa melatonina fica no melomossomo. Se o melomossomo recolher a tirosina, ela não fica disponível para a célula. Desagrega. E a pineal é que comanda isso. E essa tirosina está na base do funcionamento do oncogênio. Bom, moral da história. Olha, eu poderia agir na pessoa, a pessoa agir na pineal e a pineal regular esse metabolismo. É ou não é? A pineal é sensível ao quê? É sensível à luz e é sensível ao campo magnético. Então, parte da luz que chega nos seus olhos não é para formar imagem, mas para regular a pineal. Diga. Olha que bacana que ela está falando. Vamos lembrar o seguinte, que a melanina, ela está muito presente nos melanócitos da pele. Mas ela também está muito presente, os melanossomos, nos neurônios do cérebro. Que a substância nigra e várias outras células apresentam essa melanina. Inclusive, a própria plaqueta do sangue, ela tem melatonina. Então, o que ocorre? Essa estrutura é responsável pela filtragem solar. Se você não toma sol, você é amarela. Não é assim? Por quê? Porque não forma vitamina D. Meia hora de sol por dia dá 10 mil unidades de vitamina D, que é um hormônio. Então, a deficiência de vitamina D vai provocar um desarranjo. É uma das vias também que a gente precisa... O sol é vital, ele é necessário para o equilíbrio da pessoa. É como uma plantinha mesmo. Outro dia eu estava refletindo sobre um feijão. Um feijão, ele tem dois cotilédones, como se fossem dois hemisférios cerebrais. Se você pegar um feijãozinho, pôr num algodão molhado e pôr dentro de uma caixa de sapato, e numa extremidade, se eu fizer um buraquinho, o que acontece? Ele vai buscar a luz, não é? Ele não vai sair pelo buraco? Eu fiquei imaginando, por que a gente não busca a luz igual um feijão? Com dois hemisférios também, não é verdade? A gente tem muito a aprender, não é? Então, o que ocorre? Você veja que se eu mexer na pessoa e a pessoa vai reagir na pineal, isso tudo reage nesse sistema. Então, se a pineal capta magnetismo comprovadamente, são os cristais da pineal responsáveis por isso. Nós vamos mostrar para vocês. Então, o que acontece? Você, quando toma um passe, a pineal capta e reverte. Mas não adianta só captar o passe magnético. Você precisa sustentar essa vibração do passe. Então, precisa haver uma transformação, uma mobilização interna, para que você sustente isso, para que vá para os microtúbulos e reaja ali. E a luz também, 300 lux de luz branca é antidepressivo. Conhecidamente pela medicina. Hoje, o futuro da psiquiatria e da neuropsiquiatria vai ser a estimulação magnética transcraniana, não vai ser mais remédio químico. Não é? Diga, filha. Então, essas pessoas que estão com problemas de drogas ou com problemas psiquiátricos, essas pessoas, elas estão com uma desestrutura de uma parte da vida delas, de sorte que elas expõem a sua força espiritual e a sua força afetiva. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente olha uma pessoa com uma doença, porque aquela doença é uma parte da pessoa. aquela doença é uma parte da pessoa que está quebrada e vai expor as partes que estão expressivas, expressas. Então, vai expor as emoções, vai expor as forças espirituais. Isso acontece no câncer também. A pessoa, ela fica quebrada ali e é como quebrar um ovo, expõe o pinto. Ele surge ali de olhos brilhantes. Então, e você vai ver, você vai olhar onde é que está se expressando todo esse potencial para você puxar e trabalhar ele. Não sei se eu estou sendo claro. Então, uma vez um paciente, ele me falou assim, doutor, esse câncer está sendo terrível para mim. Mas é engraçado, parece que eu precisei dele para aquietar a minha alma. Parece que eu estou me equilibrando mais. Então, aquele câncer, ele apresentou aquela desestrutura naquele ponto para apresentar um elemento potencial da pessoa. Estou sendo claro na questão? Então, a gente precisa tomar cuidado quando você olha aquela pessoa que está com um distúrbio, aquela pessoa não é o distúrbio, existe um distúrbio naquela pessoa e compensatoriamente existe algo muito produtivo para você lidar sobretudo as expressões espirituais e as expressões emocionais dela. Quando eu vou atender um paciente de psiquiatria, um paciente drogadicto, alguma coisa assim, eu não converso sobre o problema dele. Eu converso sobre, eu pergunto para ele, qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Para que você veio ao mundo? Quais são os seus talentos? Oh, doutor, não pensei nisso. Não pensou porque todo mundo te olha e te vê como drogado ou paciente psiquiátrico. E você, na verdade, é como um ovo quebrado nascer num pinto com uma cor nova. E ninguém está vendo que está nascendo alguma coisa nova ali. Porque não vem uma doença para derrubar uma pessoa. Aquela doença vem para fortalecer elementos que a pessoa tem potencial dentro dela. Por isso que o meu paciente, ele chega num consultório, ele vai passar pela assistência medicamentosa quando é o caso, psicológica sempre, porque precisa de rever a vida. e o espiritual, mas assim que ele tiver um pouquinho melhor, eu já coloco ele para ajudar com outro paciente. Para ele doar energia, para ele se sentir útil, porque é a parte boa dele que está aparecendo ali, que eu tenho que localizar. Diga. Esquizofrenia, que presenta a parte ruim. Esquizofrenia, porque neste momento tem muita gente esquizofrênica. É. E agressivas. É. Esquizofrenia, veja, o que me importa com a pessoa é se ela é uma pessoa da paz. Então, um paciente meu com esquizofrenia, que ele é um, ele é uma pessoa pacífica, para mim é o mais importante. Porque a maior parte das pessoas agressivas e violentas não tinham esquizofrenia. Eram pessoas consideradas saudáveis. Porque as pessoas que estão nos presídios e que foram homicidas, são agressivas, não têm esquizofrenia. Então, já lhe dou a palavra. Então, a esquizofrenia, que é um diagnóstico difícil de lidar, porque muitas vezes se chama esquizofrenia para outras coisas que não são esquizofrenia. Porque em psiquiatria não existe doença, você sabe disso? Existe síndrome. Ninguém tem depressão. Não, a pessoa tem. Uma tristeza com angústia, uma ansiedade, uma insônia, pensamentos intrusivos, perda de concentração. Eu tenho um jogo de comorbidades. um jogo de sintomas. Então, você não pode dizer, qual é o seu diagnóstico? Depressão. Não me diz nada. O que você está chamando de depressão é o que há, doutor? É uma sensação de vazio no peito, uma ansiedade com angústia. Eu não durmo à noite, não consigo me concentrar, não consigo ter vontade de fazer as coisas. Vêm pensamentos intrusivos na minha cabeça. É um conglomerado de sintomas. Como não existe esquizofrenia? Existe aquela pessoa que ela apresenta delírios, alucinações, ela apresenta uma angústia, uma depressão, uma perda afetiva, um botamento. Ela tem uma série de sintomas. Ela tem uma síndrome com comorbidades. Aquele nome não me diz nada, porque eu posso dizer, aquela pessoa que tem esquizofrenia, ela é completamente diferente da outra que também foi chamada de pessoa com esquizofrenia. A mesma pessoa, a mesmo nome da doença com duas pessoas e com reações tão diferentes. Então, a questão, a questão é que, quando você vai olhar a pessoa, você tem que dissecar os sinais e sintomas. É como no câncer, é a mesma coisa. Quais são os sintomas que a pessoa apresenta e vai tratar os sintomas? Quem tem a esquizofrenia? A pessoa é o elo sensível das suas relações de família. Então, você nunca vai tratar uma pessoa isolada, você tem que tratar as relações dela. Imagine uma família e fala assim, ó, doutor, aqui está meu filho com esquizofrenia. Ah, então vamos tratar ele. Tratar ele, tratar ele, não resolve. diga assim, aqui está o meu filho, que é o elo sensível, o elo sensível dos problemas relacionais de minha família. Então, o que o médico vai fazer? Vamos tratar essa relação. Aí você consegue dar resposta para o paciente. estou sendo claro na questão? Então, e quando você vai agir dessa forma, você descobre muitas vezes que a pessoa que enlouqueceu era a mais lúcida. então, então, o que acontece? Quando você vai olhar, você precisa de ver, às vezes é a pineal mais saudável. Entende? Porque você não pode segmentar naquela pessoa, ela está sendo elo sensível. Agora, via de regra, eu vou mostrar para vocês aqui, onde é que está o cursor? Está aqui. Deixa eu ver. A Márcia está me cobrando até que eu mostre que já que apresentou. Ah, isso aqui, sabe o que é? Essa fotografia? Dizem que eu estou em Los Angeles, lá em Santa Mônica. Está vendo essas cruzes aqui? Você não está vendo todas, viu? Porque não coube na foto. Esse daqui foram quantos soldados americanos morreram na guerra naquele mês. E é isso por mês. Porque a gente fala que esquizofrênico é agressivo, né? Olha o volume de suicídios por semana. 154 suicídios por semana. Tá? Esquizofrênico sou eu. Eu vou pular uma série de coisas aqui. Aqui que interessante. São os estudos das dimensões do espaço. Hoje se sabe que o diverso tem pelo menos 11 dimensões do espaço. Não lhe dei a palavra, né? Daqui a pouco eu lhe dou. 11 dimensões do espaço. Esses espaços são os mundos espirituais. As dimensões do espaço são os mundos espirituais. E essas outras dimensões elas têm um outro tipo de matéria. Muda o meio de propagação. Então o que acontece? No nosso meio a vibração das partículas é 300 mil quilômetros por segundo. É um ventilador rápido. mas quando muda para outra dimensão o meio de propagação é como uma estrada livre. Vai muito mais rápido que a luz. Por isso que a gente não vê o outro lado porque a gente o nosso olho não consegue detectar a velocidade superior à velocidade da luz. Tudo que a gente vê é luz. Não é? Por exemplo. Ah! Estão vendo o microfone? Estão vendo a luz refletida nele. A matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida nela. Então nossos olhos só conseguem ver até onde é a luz. Passou da velocidade da luz ele não enxerga mais. Porque as partículas têm vibração muito mais intensa e os nossos olhos não detectam. Já está na outra dimensão do espaço. Só que as partículas do nosso corpo transitam entre um espaço e o outro pelo fenômeno de tunelamento. Marcia, pega na internet tunelamento na Wikipedia. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou pegar na Wikipedia mesmo. Só para vocês verem como é que é esse negócio. não está ligado na internet? Ah, é? Está bom. Depois pega na Wikipedia tunelamento. Você vai ver que existe uma equação toda matéria transita com partículas que vai para outra dimensão e volta. Vai e volta. Tem até um desenho na Wikipedia mostrando isso. Nenhuma partícula fica só nessa dimensão. Ela transita para outra e depois volta. E esse trânsito não é? Ele é usado pelo mundo espiritual porque assim, se você tem partículas no seu corpo que vai para outra dimensão, você está numa reunião espiritual, a espiritualidade vai mexer naquelas partículas energizar e quando ela volta ela volta com outra energia. Não sei se estou sendo claro. Então para você montar um sistema de assistência espiritual física tem que conhecer um fenômeno de tunelamento para você saber o que você está fazendo. Estou sendo claro nesse contexto? Você pega na internet então o que acontece? As partículas toda a química do seu corpo está transitando sai dessa dimensão vai para outra e volta sempre. E tem uma taxa de de trânsito uma taxa de trânsito que é uma quantidade de partículas que transita para outra dimensão e volta outra e volta. Você arma um set espiritual como é que a espiritualidade faz isso para impressionar o seu corpo. Ela espera as moléculas chegarem na outra na dimensão espiritual mexe quando volta a volta estruturada. Está claro isso? Simples. Simples assim. Não é? Como é que você favorece esse movimento? Estudo. Vamos estudar. Como é que favorece o tunelamento? No livro Missionários da Luz de Chico Xavier tem um capítulo que já... Desculpa. Tem um capítulo chamado Materialização. E eles falam que é necessário eliminar as bactérias do ar através da ozonização para permitir a facilidade desse... Porque as bactérias elas atrapalham esse trânsito. e para ozonizar e manter a ozonização acética você precisa ter temperatura abaixo de 22 graus centígrados. Você precisa resfriar a sala e é melhor tirar a luz ou usar só o infravermelho. Aí você põe uma máquina Sony que filma no escuro aí vamos ver o que vai dar. Aí e colocar médiums que facilitam esse movimento do ambiente. Aí você tem o trânsito das partículas fácil para lá e para cá para lá e para cá e a espiritualidade vai trabalhar ali. Entendeu? E é provável e o André Luiz vai colocar isso no livro Revolução em Dois Mundos que é mais fácil quando a pessoa está dormindo. Mas tem que ser na fase hipnagógica do sono. Ela está dormindo mas ela ainda não foi fazer a viagem dela. Ela ainda está ligada ao corpo. É aquela fase que você está introduzindo no sono mas você está ouvindo a conversa da sala. Sabe? Que mistura um pouco. Aquela chamada fase hipnagógica. Nessa fase o André Luiz em Evolução em Dois Mundos fala que expõe os centros vitais. Por que expõe os centros vitais? Porque deve acentuar o tunelamento. Estou sendo claro? Por que que deve acentuar? Por indução. Se você sai do corpo deve haver uma polarização para o tunelamento ficar mais acentuado. Não sei sendo claro, gente. Não é? Então você imagina por exemplo uma enfermaria uma enfermaria de um hospital e normalmente os pacientes estão dormindo o médico vai descansar. Mas deveria haver um staff que vai até o quarto do paciente aproveitando localizando a fase hipnagógica do sono dele e vai tratar o paciente. Vai abrir o setting de tratamento. Na introdução hipnagógica do sono do paciente. Estou sendo claro, gente? E aí vai haver uma maior efetividade na ação dos centros vitais. Você diz, dá para entender como o conhecimento científico localiza ações terapêuticas que vão dar o resultado. Não é interessante a gente fazer um grupo de estudo para viabilizar e vocês acham? Não é? Outra coisa, você na sua casa. Veja, normalmente na fase hipnagógica que é aquela fase introdutória do sono é a fase mais importante que você expõe seus centros vitais. Então o seu quarto se você quiser se tratar tem que ter uma ambiência nesse momento. Não adianta você eu durmo com a televisão ligada com coisas quer dizer aquela fase hipnagógica você jogou pelo ralo. Agora você preparou o seu quarto para você entrar na fase hipnagógica você já fez uma oração já abriu o set tem toda aquela vibração você entrou na fase hipnagógica você começa a perceber o mundo espiritual te ajudando. está claro a ideia? Não é? Olha que coisa interessante imagina num hospital de psiquiatria que o paciente de noite quanto você pode fazer verdadeiras cirurgias psíquicas no paciente aproveitando essa fase hipnagógica antes dele sair atabolado a mente ele ainda está ligado ao corpo e na cura do câncer olha que fabuloso a pessoa desloca no hipnagógico acentua o tunelamento a espiritualidade age com mais facilidade por isso que o André Luiz vai avisar os médicos ainda vão estudar essa fase como modelos de tratamento das moléstias vai ser um terreno da medicina ele vai falar em evolução em dois mundos tá? e isso por quê? porque nós temos as dimensões do espaço e nós transitamos nessas dimensões eu estou pulando um monte de coisa que não interessa nesse momento olha que interessante essa é a imagem de um cérebro visto pela ressonância nuclear magnética por supercondutividade quântica o que que parece essa imagem desse cérebro? parece um vórtice não é próximo do centro de força? a medicina está chegando lá eu estou pulando um monte de coisa que não vai dar tempo de falar tudo isso daqui mas você põe o outro o outro o feeling think então gente eu estou sendo claro eu quero acentuar o quão é importante estudar pela ciência para modelar uma ação terapêutica ah que interessante então eu vou agir espiritualmente quando a pessoa está na fase hipnagógica do sono porque o espírito ainda está preso ao corpo mas ele está mais solto ele puxa o tunelamento que eu tenho a fórmula do tunelamento tem uma fórmula matemática que calcula quanto de molécula vai para o outro lado não é? isso daí é o alcance da física e e o que acontece? a a a aí você vai tratar em conjunto com a espiritualidade aí você esfria a sala para ozonizar para ter menos elementos bacterianos para ter tudo isso é ciência não é? não está dando? então deixa de estar não é porque para mostrar a opinião são outros slides não estão nesses não esse daqui não faz parte dessa dessa então veja quero acentuar essa questão como é importante no delineamento de modelos terapêuticos de uma medicina espiritual nós estarmos ancorados com esse saber quer ver? qual é o tempo mínimo para um passe? quanto tempo? um minuto por quê? onde por onde circula qual é a célula que transporta energia vital? qual é a célula de maior quantidade no nosso organismo? é a hemácia quantas hemácias você tem no seu corpo se você não fuma? puxa quanto tempo você tem esse corpo? você tem 25 trilhões de hemácias você tem 100 trilhões de células no seu corpo pronto então você tem 25 trilhões de células de hemácias é a maior quantidade de células e por onde vem a energia vital? vem pelo oxigênio o oxigênio que transporta a energia vital tenta viver sem oxigênio não vive não é? bom quem que transporta a energia olha a Márcia conseguiu isso daí quem que transporta a energia vital? são as hemácias por quê? por que que a hemácia transporta oxigênio? o que que tem dentro da hemácia? ferro ferro e ferruja tem afinidade pelo oxigênio não é? respira fundo sentiu um enferrujamento? enferrujou um pouco entendeu? então a hemácia o sangue demora para percorrer todo o corpo um minuto se você tiver parado agora se você tiver fazendo um movimento por exemplo você está fazendo um ticum alguma coisa assim pode ir até seis vezes mais rápido então eu presumo que você vai dar um passe na pessoa espera pelo menos o sangue circular no todo o corpo não você concorda comigo? então pelo menos um minuto de passe até o sangue circular no corpo todo agora você quer mais potência? fala para a pessoa fazer uns movimentos respira fundo movimenta seu braço agacha faz um ticum alguma coisa assim vai aumentar a velocidade você dá mais intensidade como é que você faz com um paciente que está precisando de muita energia? deita e fica parado é ou não é? caramba você tem que falar para ele respira fundo movimenta seu braço o que for possível movimenta movimenta um pouco a perna tonifica faz um preparo para aumentar a a circulação cada caso adequado clinicamente porque você aumenta a energia aumenta a captação agora uma pessoa comum você vai dar um passe sentadinho pelo menos espera o sangue percorrer o corpo todo não é? então volto a falar é ou não é importante conhecer a parte científica senão você não consegue montar um esquema terapêutico que seja não é? está certo? olha lá a pinial você tem uma dessa no meio da cabeça olha lá como será a sua? esse exame o seu plano de saúde não cobre se quiser depois eu vejo de graça pelo SUS pelo SUS não é? olha lá são piniais isso daqui é uma pinial que é um parece um caroço de azeitona como será a sua? a minha preocupação não é a forma da pinial por exemplo o cachorro tem pinial muito pequena e tem uma grande sensibilidade tá? o importante é a funcionalidade dela a funcionalidade às vezes você tem um chip super pequeno e ele é super poderoso não é assim? então não é o tamanho que é documento ok? tem que ver a potência do chip o pessoal vai sair daqui ótimo vai ser uma noite maravilhosa noite de lua cheia ali pronto colocando o microscópio eletrônico esse daqui foi nosso trabalho de pesquisa está no site da Universidade de São Paulo são essas bolinhas que aí foi a questão porque me disseram que não havia bola de cristal na cabeça e você tem bola de cristal na sua cabeça e esses cristais são responsáveis pela captação magnética olha lá e eles tem circulação sanguínea então são estruturas metabolicamente ativas tá? aquela ideia a pinial calcifica e com a idade perde função tudo não é mais assim tá? ela forma cristais organizados com circulação sanguínea com estrutura e tem uma funcionalidade inclusive eu estive falando na Universidade da Bélgica e o pessoal tinha um modelo para limpar a pinial da calcificação falei gente a pinial não calcifica assim a pinial forma estruturas organizadas você tem que aproveitar a estrutura que a pessoa tem aí mostrei as micrografias porque aí não sou nem eu que estou falando são micro oi? não não porque eu eu tenho as medidas quer ver? vamos ver se eu tenho aqui vou passar ah tá ela perguntou se tem flúor né vamos ver se eu acho aqui eu não tenho aqui mas se você quiser pegar no site da biblioteca virtual da USP você vai encontrar a análise bioquímica que eu fiz com EDS microanálise com EDS não tem flúor e pacientes inclusive de 80 anos de idade tá tem esse negócio de flúor da pinial esquece isso não tem nada a ver tá porque não tem eu fiz microanálise tem um mapa de elementos químicos no meu estudo tá então isso é que é o problema de a pessoa criar uma teoria sem observar cientificamente entendeu uma dedução sem ir lá e ver porque que não vai lá e ver na pinial eu fui lá e fiz a medida entendeu então primeira coisa que é baseada não a pinial calcifica e perde função não ela forma estruturas organizadas mesmo quando a pessoa é jovem outra coisa vai lá e mede na microanálise não tem nada de flúor entende então o que acontece constrói-se um conhecimento em cima da imaginação não dá certo assim você tem que ir lá checar se a entendeu então a questão lógico nós temos o problema de flúor na saúde pública que é a bauxita pra você processar e fazer alumínio sobra flúor e os Estados Unidos e a Europa vai guardar vai guardar flúor aonde eles mandam pra pôr na água do Brasil e da África então aí fica todo mundo intoxicado de flúor não é mas aí não é um problema da pineal isso tem outras implicações não é agora o que você vai ver aqui interessante queria mostrar pra vocês aqui por exemplo aqui é uma pessoa jovem tem lamelas que indicam a idade da pessoa aqui ela tem 80 anos muitas lamelas é como o tronco de uma árvore então aqui tem lamelas concêntricas do cristal que indicam a idade da pessoa não tem nada desse negócio que a pineal calcifica com a idade e tal não a idade você vê pelo cristal que é diferente na idade da pessoa muda muda a cristalinidade aqui é uma pessoa jovem aqui é uma pessoa de 80 anos então muda a sensibilidade mediúnica quando o cristal ele está nessa fase aqui assim com muitas lamelas a tendência é deixar de capturar o campo magnético porque o cristal captura o campo magnético é aquilo que chama incorporação quando o celular captura o recado da caixa postal conforme os cristais vão tendo muitas lamelas se desorganizam o cristal não capta mais então a pessoa tem mais mediunidade acentuada de desdobramento quanto maior a quantidade de lamelas de um cristal lamela de um cristal aqui tem muitas lamelas não é? aí elas ficam finas e se desorganiza então perde aquela potencial de captação então como fica a mediunidade quando a pessoa fica com mais idade? fica mais de desdobramento Chico Xavier primeiro ele incorporava com escrita mecânica depois ele desdobrava com a idade ele desdobra e ouve o que o espírito fala e se transcreve por que que com a idade a pessoa vai ficando com mais acentuado o desdobramento? porque depois tem o desdobramento final não é? o que acontece quando desdobra? a gente tem um desdobramento a cada 90 minutos tá? todo mundo a cada hora e meia nós temos um desdobramento você vê pelo olhar da pessoa então o que acontece? a a pessoa quando desdobra ela solta magnetismo então mais idade tem a pessoa ela tem mais mais magnetismo então aí você vai ver o que? é o preto velho é a senhora bezedeira são pessoas de idade que tem força de cura por quê? porque quanto mais idade tem mais solta magnetismo então o que pode ser usado para cura estou sendo claro na questão? então aquela pessoa ela trabalha no centro e ela já não tem mais a cabeça boa para administrar para fazer palestra para fazer as coisas o que você vai fazer com ela? pôr na sala de passe vai ser um médium de cura fora de série e a pessoa vai se sentir adequada não é? então e aquilo lá é o elixir da longa vida para a pessoa porque aquilo lá aquele magnetismo que ela doa reflete em sustentação para ela então é assim agora tem pessoas que tem uma mediunidade de desdobramento dominante normalmente aí sim tem menos cristais na pineal então tem uma dominância do fenômeno de desdobramento essas pessoas elas apresentam como ela tem um desdobramento muito acentuado elas tem muito o que? muito campo magnético não é? se ela solta muito campo magnético o que vai acontecer? ela fica muito interagente então a cabeça dela não para e ela às vezes pode sentir até pânico de estar no meio das pessoas ela sente o que o outro sente ela sente o ambiente ela tem dificuldade até de saber o que ela está sentindo e para não o organismo protege a pessoa para ela não enlouquecer o que faz com essa energia o organismo? recolhe recolhe e ele fica com excesso de energia magnética no corpo o que vai acontecer? essa energia vai ser usada para fazer alguma coisa começa a formar tumor pedra então a pessoa que forma tumores segundo essa hipótese tem um excesso de energia só que essa energia fica como água parada ela desorganiza e fraquece o órgão da pessoa e ela acumula aquela energia então por isso que um paciente meu que está com um câncer assim que ele adquiriu o mínimo de esclarecimento de base clínica ele já começa a fazer doação para que? para tirar aquela sobra para não formar mais tumor não sei se estou sendo claro então de acordo com esse raciocínio que é uma proposição de pesquisa o paciente com câncer ele não pode eternamente ficar recebendo energia parado não só ele precisa de vitalizar o órgão para o órgão não dar guarida para o câncer como também ele não pode guardar excesso ele precisa doar e ao doar ele precisa ter estrutura psíquica estrutura emocional ele precisa de ter uma estrutura dentro da rede de relações dele para que aquilo possa transbordar no processo de melhora ou cura não sei se estou sendo claro deu para entender gente que esses são conhecimentos para serem colocados em pauta para estudo e pesquisa mas foram extraídos da observação clínica a pineal ela capta o estímulo magnético e sequestra o cristal sequestra o campo é a incorporação a pineal sequestrando vai para qualquer área do cérebro a pessoa capta uma informação aquela informação se ela for para a área frontal vem como uma ideia intrusiva ou boa ou má se for para a área occipital ela tem uma imagem dentro da cabeça ela vê algo dentro da cabeça é extra-leminiscal é uma via neurológica se for para a área límbica ela tem uma alteração emocional de algo intrusivo que não veio dela se for para a hipotálamo ela tem uma reação clínica alteração hormonal alteração imunológica então muitas vezes alterações clínicas podem estar ligadas à percepção mediúnica da pessoa sem domínio sobre o fenômeno aquilo reage dentro da estrutura corporal da pessoa reage em alguma área do cérebro por estímulo químico é que vai estímulo neuroquímico neuroquímico aqui na mitocôndria é que é produzido essa energia magnética por exemplo a pneu pode captar e ir para o hipotálamo o hipotálamo abriga quatro funções de comportamento sexualidade agressividade o sono e a fome então a pessoa perde o controle de um desses sistemas ou perde o controle da sexualidade ou da fome ou da agressividade ou do sono a agressividade pode ser autoagressividade da depressão da tendência ao suicídio quanto é que nós temos de suicídio no nosso país qual é a estatística um suicídio a cada quanto a cada 40 minutos nós temos no Brasil um suicídio a cada 40 minutos tá um suicídio envolve 20 tentativas então nós temos 20 tentativas de suicídio a cada 40 segundos em média não é? falência da psiquiatria e da psicologia falência não resolve alguma coisa tá errada é não é? então o que acontece com a pessoa ela começa a ouvir vozes sugerindo que ela não vale nada que ela é um lixo aí aquelas vozes ficam muito fortes aí começa a dizer sugerir pra ela se matar aí ela não consegue mais força e ela cede ao comando diga pacientes pacientes bopelários sofrenicos inclusive aqueles com síndrome de Down eles acabam refletindo a família sem dúvida então a gente vê não sei fala aquele que é educado em uma família que envolve ele com muito amor ele transmite isso e aquele que é tratado como um doente um doente que não não tem que ser considerado que não tem ele vai se tornar agressivo pois é então o senhor foi mais delicado não botou assim frontalmente isso mas eu acredito que é bem assim que a gente tem uma coisa uma consideração direta assim na maneira como esses indivíduos são recebidos acolhidos e atendidos pela família você veja isso estabelece marca a sintonia da pessoa e vai refletir nessa sintonia ela se reflete nas áreas de comportamento nas áreas hormonais nas áreas sem dúvida não é agora como nós estamos no horário eu vou finalizar com a seguinte questão eu estava conversando com a minha esposa ontem e ela me perguntou assim se você tivesse um câncer o que você faria não é e eu fiquei refletindo sobre isso eu acho que a primeira questão que eu faria era pensar muito e buscar muito dentro de mim da minha forma de ser de sentir de me relacionar onde que Deus está querendo avisar que eu tenho que mudar é a primeira coisa é uma coisa pessoal eu ia buscar ajuda psicológica eu ia buscar leituras eu ia buscar Deus está me avisando que eu tenho que fazer o que? não é? alguma coisa eu ia decifrar isso na minha posição com meus filhos com meu pai com minha mãe com minha esposa com o mundo com o universo comigo mesmo onde é que eu tenho que a primeira coisa que eu faria a segunda coisa no tratamento se eu tivesse que fazer uma cirurgia eu faria a cirurgia se tivesse que fazer uma quimioterapia eu optaria por uma quimioterapia daquele esquema não para agredir mas para controlar e eu usaria a medicação homeopática adjuvante então eu usaria uma quimioterapia mais light para controlar não para e usaria uma medicação homeopática um estudo bem legal iria atrás de um pessoal que tem bom conhecimento dessa área eu ia me consultar com a Margarida aí do espiritual eu iria buscar um sinal da espiritualidade do caminho que eu deveria percorrer então eu iria tomar meu passe talvez eu fosse eu me jogasse e debruçasse em cima dessa questão de doar energia me dedicaria a isso atrás de tudo isso que eu falei para vocês não é e procuraria eliminar gorduras aquilo que eu estou que eu que eu não serve que eu acumulei dentro de mim não é tanto material quanto espiritual acho que eu faria isso e se Deus julgasse que eu tinha que partir eu ia aceitar isso ia deixar preparado ia ia aceitar porque quando eu tive hospitalizado que eu tive um grave problema de saúde fiquei na UTI grave eu podia ter morrido e havia procedimentos muito dolorosos foi muito difícil e eu fiquei bem quando eu entreguei para Deus eu falei Deus está me vendo seja eu aqui encarnado ou seja desencarnado eu vou estar na mão de Deus e eu me entreguei quando eu me entreguei é que as coisas começaram a fluir é aquela confiança absoluta em Deus entendeu e eu faria isso faria isso e eu fico pensando nos meus filhos não é o que eu daria para os meus filhos então por exemplo se eu desse ficasse preocupado estritamente dar coisas materiais garantir um carro uma casa garantir a faculdade o que eu daria para eles não é eu daria para eles alguma coisa que eles jamais perderiam e que eles iriam utilizar numa situação por exemplo que houvesse um terremoto no planeta e eles estivessem caindo no abismo eu daria para o meu filho Jesus Cristo que ensinou a amar que ensinou que a vida continua que a vida não acaba aqui que a vida vai além disso que nós devemos perdoar e ter Deus na nossa vida eu daria a Jesus Cristo porque aí eu tenho certeza se ele tivesse a pior doença se ele tivesse caído do abismo se ele tivesse sequestrado se ele tivesse a pior situação com Jesus Cristo ele estaria bem servido daquilo que ele precisasse então com toda essa história com toda essa química com tudo isso eu sinto meu paciente como se fosse meu filho e eu acho que o que é mais firme para um paciente o que me angustia mais que ele tenha o conhecimento do Jesus Cristo não é o Jesus Cristo como pessoa que deva ser idolatrado não é isso é o Jesus Cristo que ele é islâmico que ele é budista que ele é judeu é o Jesus Cristo que é do candomblé que é da umbanda que é espírita que seja o que for é o Jesus Cristo da paz do amor de que a vida continua de que nunca nós vamos morrer quem deixou saudade nós vamos encontrar quem nós magoamos vamos perdoar e se eu for magoado eu vou perdoar que nada de ruim no fim vai me acontecer porque a vida é eterna e eu vou conquistar dentro de mim essa compreensão essa luz essa felicidade interior é inexorável isso então porque Deus é misericordioso e bom então ter essa certeza essa firmeza e saber passar pelas dificuldades entendendo Deus me mandou isso para me fazer melhor não foi para me derrubar nem para sofrer foi para me fazer melhor e eu vou aproveitar dessa experiência ou feliz ou triste eu vou aproveitar de tudo para me transformar os meus sentimentos dentro de mim puxa eu tenho uma angústia para que o paciente tenha esse remédio porque isso com isso o paciente se vira com o que aparece diante dele e tira proveito porque ainda que nós tenhamos momentos felizes e de bem estar aquele momento feliz e de bem estar só é de proveito se eu souber extrair dali uma experiência construtiva para a alma e qual é que é a diferença se o momento é de dor de laceração de câncer ou se é um momento de alegria de felicidade de bem estar o que importa no fundo é que eu agregue para o espírito essa força porque é o que eu vou levar para sempre para a eternidade o que vai me deixar seguro está claro gente essa questão então nós vamos para o nosso almoço não é que eu estudo a pineal mas a alma está ligada ao estômago também não é que a gente retorna à tarde gente não é que eu vou levar não é que eu vou levar